Vamos para a quinta luta. Temos o atleta Luís Brito, da academia BPT, professor Hélder Covilhã, atleta de kimono preto, e o atleta Bruno Lima, da Grécia Barra Lisboa, orientado pelo professor Alex Machado, atleta de azul. Temos uma correção. O atleta da BPT, Luís Brito, é orientado pelo professor Daniel Rio, uma vez que o professor Hélder Covilhã não foi possível comporcer ao evento. Fica por cima, fica por cima, entra na guarda, entra na guarda, entra na guarda, aí, agora postura, mão no peito, mão no peito, domina a gola, duas golas e um braço. Mão no peito, costas direitas, MC. Postura aí, postura, postura. Domina as duas golas e vamos subir, MC. As duas mãos para estourar a pega, as duas mãos, um, dois. As duas mãos para estourar a pega agora. Vai, agora postura, agora postura, vai. Vamos subir, um, dois. Um, dois, vai. É a perna direita que sobe primeiro. É a perna do lado do braço. Vai, em pé, em pé, em pé. Estourar a pega. Baixa ao quadril. Baixa ao quadril. Atleta Luís Brito tenta passar a guarda, mas Bruno Lima surpreende-o com uma raspada e é-lhe atribuído os dois pontos. Passa o pé na perna da cara. Passa o pé. Passa a aranha, boy. Aí. Bora. Ajusta essa pega. Ajusta a pega. A mão direita vai buscar a calça dele. Vai. A mão direita lá na calça dele. Bora. Abre o joelho todo para mim. Abre o joelho todo. Vai. Vai. Ajusta a pega. Não deixa abraçar a cabeça. Empurra, sai o quadril. Bruno Lima tenta passar a guarda. Vai. Põe. Põe a guarda. Guarda fechada. Bora. Ainda não conseguiu estabilizar. Põe. Ajusta essa pega da mão esquerda. Para conseguir os três pontos terá que estabilizar a passagem da guarda. Mão direita lá no joelho, Amici. Mão direita no joelho e seu pé esquerdo nas costas. Para o atleta conseguir transpor a guarda, Tem que sair, literalmente, do meio das pernas do seu adversário. Quer para o lado direito, para o lado esquerdo. Imobilizando e controlando o seu adversário, estabilizando. E aí sim ganhar os três pontos. Traz a bola lá nas costas. Aí. Bora. Vai. Fecha a guarda. Empurra o joelho. Empurra o joelho. Empurra esse joelho. Cruza a perna. Cruza a perna. Cruza essa perna. É possível. Vamos esgrimar. Vamos esgrimar. Já está aí. Esgrima. Saga o quadril. Vai. O homem. Saga o quadril. Saga o quadril para cá. Atleta Bruno Lima. Transpôs a guarda. Estabiliza e ganha os três pontos. Neste momento tenta o joelho na barriga. Ganha dois pontos o joelho na barriga. Esconde o braço. Esconde o braço. Mão no pé dele e repõe a meia. Empurra o pé para a meia. Tecnicamente o joelho na barriga tem que se atravessar a área entre o joelho e a canela na barriga do adversário mantendo a outra perna com o joelho no ar e pé no chão. Estabilizando os três segundos ele atribui o joelho na barriga com dois pontos. Atleta Bruno Lima vai escalando. Consegue concretizar a montada. Ganha quatro pontos. Ainda não ligaste o túmulo. Estás a ir parado. Vamos trabalhar. Sem abracência. Aburra o joelho. Aburra o joelho. Agora estás assim. Bora, morro. Bora. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Bora. Bora. Vai dar. Bora. Barrigada. Bruno Lima ganha uma vantagem de uma tentativa de estrangulamento. Atleta interrompe a luta, uma vez que estavam a chegar à área limite de segurança, tentando-os trocar mais para o centro. Tocar mais para o centro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Bruno Lima encontra-se a trabalhar com a lapela do seu adversário. No sentido de conseguir um estrangulamento. Bora, barrigada. E Bruno Lima acaba o combate finalizando o seu adversário com um armlock. Estamos aqui no Búfalo Confer, não é? O ar livre, uma prova com muito oxigênio aqui a entrar. Pá, gostei muito da iniciativa. É uma maneira de nós estarmos sujeitos à pressão da competição, sempre. Não é só esperar pelos campeonatos importantes. A gente tem sempre aqui a oportunidade de nos testarmos, ok? Contra pessoas também que estão a treinar forte. Ah, gostei muito desta iniciativa e obrigado à Búfalo. Ouço. Sou o Luís Brito. Faço parte da equipa brasileira Power Team. Uma estrutura é o Hélder Covilhã. Faço parte, faço jiu-jitsu há algum tempo. Decidi participar na Búfalo Confer, da iniciativa da Búfalo Confer. Foi uma boa iniciativa, foram ótimas lutas. Onde hoje não tive o prazer de conseguir vencer. Mas é treinar e conseguir ir a casa, treinar e ir para a academia. Conseguir corrigir os erros para depois vir e voltar mais forte. Então, vamos lá. Não, 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 não.